Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como testar o capacitor do ventilador de teto direto aqui na chave liga-desliga. Para esse teste, a gente vai usar o capacímetro. Percebe que na chave liga-desliga nós temos um capacitor com três fios, mais os fios de ligação do motor do ventilador. Fio vermelho aqui é onde é ligada a fase da rede. Já o fio cinza com o fio azul é para ligação da lâmpada, que pode ser em paralelo. E os dois fios brancos são para ligar o motor do ventilador. Lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós falamos como funciona o capacitor com três fios e as suas cores, mais a ligação de ventiladores de teto na prática. Agora, para a gente testar o capacitor direto na chave liga-desliga, primeiro nós devemos identificar os fios que liga direto o motor do ventilador. Nesse exemplo aqui são dois fios brancos, poderia ser também dois fios pretos. Então, os dois fios da mesma cor são os fios que é ligado direto no motor do ventilador. Já o capacitor aqui, percebe que é um capacitor de 4, mais 8 microfarad. Para a gente testar esse mesmo capacitor, para saber se ele está bom ou não, como eu disse para vocês, nós vamos estar usando o capacímetro. Antes de testar qualquer capacitor, primeiro nós devemos descarregar ele. Nesse exemplo aqui, a gente já descarregou o capacitor. No capacímetro, nós vamos usar essa opção aqui de 20 microfarad. Agora, na chave liga-desliga, nós temos aqui as três opções de velocidade do motor do ventilador, sendo a primeira a velocidade mínima, a do meio, sendo a segunda a velocidade média, e a terceira a velocidade máxima. Com o capacímetro conectado nos dois fios brancos, e essa chave aqui, na posição de velocidade mínima, nós devemos ter no visor do capacímetro, 4 microfarad, com tolerância de 5% para mais ou para menos. E na posição aqui, de velocidade média, nós devemos ter aí 8 microfarad, com tolerância também de 5% para mais ou para menos. Já na posição de velocidade máxima, nós devemos ter os 8 microfarad da velocidade média, somado com os 4 microfarad da velocidade mínima, ou seja, 12 microfarad, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Então, começando aqui, pela velocidade mínima, com o botão nessa posição de velocidade mínima, nós vamos conectar aqui as duas pontas de prova do capacímetro, nos dois fios brancos, que são os fios de ligação do motor do ventilador. Percebe que nós temos ali 4.2 microfarad, que era o esperado. Vamos agora mudar aqui o botão, a chave, na posição de velocidade média. Percebe que mudando aqui a chave para a posição de velocidade média, agora nós temos ali 8.9 microfarad, que também era o esperado. Já mudando a chave de posição para a velocidade máxima, agora nós temos 12.12 microfarad, que, como eu disse para vocês, é a soma da velocidade mínima com a velocidade média. Então, por ser um capacitor de 4 mais 8 microfarad, nós concluímos com esses resultados, que esse capacitor está bom, está em perfeitas condições de uso. É um vídeo bem rápido, bem simples, mas eu espero ter ajudado, como eu disse para vocês, sempre descarregue o capacitor antes de testar ele. Para descarregar, basta fechar curta aqui, entre os dois fios de ligação do motor. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.